Fala, gurizinho, meu nome é Manateus e agora estamos de volta para mais um vídeo de sobrevivendo 300 dias em um apocalipse zumbi no Minecraft. E hoje, molecada, antes de começar esse vídeo, eu tenho um aviso muito legal pra vocês e eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero convocar todos os gurizinhos e gurizinhas pra esse anúncio que eu tenho pra fazer agora. Hoje tá saindo esse vídeo de zombies, a meio-dia, então quem tá assistindo hoje, no dia que esse vídeo tá saindo, meio-dia tá saindo esse vídeo de zombies e às 3 horas da tarde vai tá saindo o vídeo de World of Warships, que é a minha primeira publi, mano, eu tenho essa ficando chique, então se você puder ir lá me ajudar, o primeiro link da descrição tá aparecendo aqui no card aqui em cima também, é o link desse vídeo. Se você puder ir lá me ajudar, dar um likezão, assistir o vídeo até o final e comentar, vocês vão estar me ajudando demais a fazer mais publis. E pra você que quer ser membro do canal e não pode por falta de dinheiro ou porque sua mãe não te deixa ou algo do tipo, você pode me ajudar dessa maneira indo lá assistir esse vídeo, beleza? É só assistir, dar seu like e se você quiser, joga o joguinho porque ele é muito legal, o link vai tá aí na descrição. Então vou lá ver esse vídeo dessa campanha que eu fiz que tá muito divertido, beleza? Então, de qualquer forma, eu também quero pedir pra vocês a nossa meta de sempre de 10 mil likezões, eu sei que vocês conseguem, vocês são demais. Quem puder, se torne membro do canal e se inscreva e ativa o sininho. Bom, de qualquer forma, gente, eu subi aqui nesse prédio e, cara, só pra fazer um panorama aqui, né? E, caraca, velho, eu acho que não foi uma boa ideia, eu subi por aqui por essa escada, né? E eu acho que não foi uma boa ideia porque tá cheio de zumbi aqui, eu queria dar uma explorada desse prédio começando por cima. Mas, caraca, eu tô com medo de fazer tudo isso. Mas, a verdade, o meu objetivo de hoje é voltar lá na base do Kuga. E hoje a gente vai ter certeza, na verdade, se aquela base ali, onde que eu tô apontando, é a base do Kuga. Eu quero chegar lá, vamos ver se a gente encontra ele, porque da outra vez que a gente passou lá, ele não tava lá, né? E, às vezes, ele tava olhando a gente esse tempo todo pelas câmeras, né? Então, se você sabe, se vai gostar desse vídeo, deixa o seu likezão e bora pro vídeo! Caraca, eu tenho medo de andar assim, mano. Mas, de qualquer forma, vamos descer lá. Eu quero chegar lá na casa do Kuga, porque eu quero ter... Eu vou descer por aqui? Não, eu acho que eu vou ter que descer pela escada no mesmo lugar que eu vim e passar pelo meio dos zumbis, mas não tem problema, não. Nossa, tá cheio de bicho nesse prédio aqui, mas eu finalmente consegui achar uma saída. Então, vamos direto! Tem carro da SWAT aqui, mano. Essa cidade aqui, ela deve ter muitos mistérios ainda pra gente desvendar. Muito mais ainda com... Ó, é uma coisa que eu tava procurando, que era cogumelo, velho. Eu vou voltar aqui depois, então, pegar esses cogumelos pra gente poder fazer sopa. Porque tá acabando nossas carninhas, mano. Eu tô ficando sem já. Na verdade, eu tô sem nada. É isso que é a verdade. Ai, meu Deus. Tem aqui... Esses lobões aqui, eles dão muito medo. Sai daqui, velho. Vem mexer comigo, não. Eu não vou mexer com vocês, vocês não mexem comigo. Por favor. Ai, ele tá vindo atrás de mim! Sai de mim, velho! Ai, meu Deus. Aqui eu já tô dando de frente na casa do Kuga, mano. Eu tenho que... Eu quero dar uma olhada primeiro em volta da casa dele pra ver se eu não consigo ver ele de longe. Bom, vou dar uma olhada aqui por fora pra ver se eu não consigo ver. Peraí! Caraca, olha ele ali, gente! Olha ele ali! Peraí, deixa eu me esconder atrás da árvore, mano. Senão ele vai me ver, pelo amor de Deus. Ele não pode me ver. Uma coisa é, essa é a base dele mesmo. Porque ele usa aquele negócio ali dele pra matar todos os bichos que vêm aqui perto, mano. E ele tá gastando bala à toa, na verdade. Porque ele poderia muito bem descer. Porque os zumbis estão tão lentos. Que não vai fazer nem tanta diferença ele matar os zumbis na bala. Ele tá meio... Eu acho que ele... Mano, uma coisa é... Se ele tá gastando bala assim, dessa maneira tonta, é porque ele deve ter muita munição. Caraca, mano. Ele só tá olhando pro horizonte. O que será que ele tá olhando ali? Deixa eu ficar bem agachado aqui no meio do mato. Meu Deus do céu. É, ele deve tá olhando pra algum zumbi. Mas será que ele não vai descer nunca dali, velho? Pelo amor de Deus. Ah, peraí, ele tá se mexendo. Peraí, peraí. Beleza. Caraca, mano. Eu tô com medo, velho. Ele desceu. Será que ele tá com o pé de pano agora, velho? Ai, mano. O meu medo é de... Eu tô com ele aqui e ele... E o pé de pano... Sei lá. Ele fizer alguma coisa com o pé de pano, mano. Eu não quero que aconteça nada com o pé de pano. Tá, vamos olhar aqui por detrás das grades. Ele tá ali do outro lado. Eu consigo ver o nome dele. Vamos sempre devagarzinho aqui. Vamos dar uma olhada de... Olha ele ali, olha ele ali. Se ele ficar parado mexendo naquele baú ali, eu consigo mexer atrás... Pegar ele, de costas. Vou entrar pelo mesmo lugar que eu entrei e vou fechar aqui. Será que ele tá ali mexendo no baú, né? Beleza, 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 beleza. Vou entrar devagarzinho. Ele não vai me ver, ele não vai me ver. Caraca, deixa eu fechar aqui pra não entrar bicho. Tá, vamos pegar ele de costas. Deixa eu pegar minha doze na mão. Deixa eu recarregar também, né? Eu não posso moscar. Ele ainda tá com aquele bicho ali guardado no poço, mano. Caraca, ele tá ali de costas ainda mexendo no baú. Ele deve tá bem guardando mais coisa. É agora. E aí? Lembra de mim? Ah, não. Não foi dessa vez, né, Guguinha? Que você conseguiu escapar de mim, né? Eu vou sempre achar você, não importa. E escapar? Quem disse que eu vou... Larga a arma. Joga... Vira de costas e larga a... Vem pra cá, ó. Vem pra cá. É de costas. Vira de costas. Vira de costas. Vira de costas, rapaz. Tô com uma doze virada a você. Vem de costas. Vem andando de costas. Isso. Larga sua arma no chão. No chão. É, é. Larga a arma no chão. É só apertar aqui, rapaz. Vai. No chão. É, é. Vai logo, rapaz. É. Vem pra trás pra você não pegar ela de volta. Vem. Beleza. Agora o que você faz? Tira toda a sua armadura e joga no chão também. Vai, Guguinha. Vai. Tô com pressa, rapaz. Vamos lá. Toda a armadura. Vai. Fica peladinho pra mim. Fica só com a roupa do corpo. Vem pra cá. Mais pra perto agora. Encosta ali na grade. Vai. Encosta ali na grade. Tá. Fica de boa aí na tua. Rapaz, por que que você fez toda essa desgraça? E a pergunta que não quer calar. Cadê o pé de pano? Seguinte, meu parceiro. Por que que você fez tudo isso, velho? Por que que você fez tudo isso comigo, mano? Mano, você destruiu todos os meus amigos. Você matou todos os meus amigos. Não, mas eu não tive culpa. O zumbi se vai tirar a base com eles dentro, velho. Teve culpa sim, mano. Você podia ter feito muita coisa dali. Ah, mano. Eu já te falei desculpa. Não tinha muito que eu podia fazer, velho. Não tem desculpa pra isso, cara. Desculpa não vai trazer eles de volta. Eu sei, velho. Eu sei disso. Mas eu não quero continuar essa briga. Mas eu vou ter que continuar se você não me falar onde que tá o pé de pano. Eu vou ter que continuar essa briga. Mas você vem aqui na minha casa e faz eu tirar todas as coisas minhas aqui e jogar no chão. E aí você vem aqui e quer... Não, eu fiz isso pra nossa segurança. Se você quiser, ó, eu tiro a arma da mão. Vou até comer aqui pra ficar com a vida cheia que eu tô quase caindo. Ó. Essa segurança. Se fosse segurança, você não vinha com o escudo na mão aí e a arma da mão. Ah, eu tiro o escudo na mão. Pronto. Você quer que eu tire as armaduras também? Tá, mano. Ó, eu tô aqui de boa. Tirei toda a minha armadura. Tirei todas as minhas armas da mão. A gente tá iguais aqui. Mas a parada é... O que que aconteceu com o pé de pano? Onde é que ele tá? É o seguinte, meu parceiro. Você vai querer o pé de pano de volta e você vai ter que fazer coisa pra mim. Vai ter que trabalhar pra mim. Como assim, velho? Eu vou ter que fazer coisa pra você? É. Se você quer ver o pé de pano de volta, vai ser assim que vai ser. Tá, mas o que que você quer que eu faça? Ele não tá aqui. Você escondeu ele aonde, velho? Não interessa. Não interessa pra você, palhaço. Quando chegar a hora de você ver ele, eu vou mostrar ele pra vocês. Tá. Você tem outra cama, velho. Vamos dormir. E agora em diante, você trabalha pra mim. Ah, mano. Você não vai fazer isso comigo, né? Vamos dormir pra gente não ficar com esses zumbis cheio no saco. Vamos? Tá, vamos dormir, velho. Vai, entra dentro de casa. Ah, só pra falar, fui eu que passei... Opa. Toma cuidado, filho. Toma cuidado. Toma cuidado o quê, cara? Você quer ver o teu animal de volta? Você vai ficar bem de boa. Se não, você pode sair daqui. Pronto, acabou. Não, tá bom. Tem papo. Vamos dormir pra amanhecer e a gente ficar mais tranquilo. Vai pra gente esfriar a cabeça também. Vai, acorda, Guga. Bora, bora, bora. Eu quero saber o que você quer fazer, mano. Tá, seguinte... O que eu tenho que fazer pra recuperar o pé de pano? Cara, da onde você... o que você conhece aqui em volta? Eu não conheço nada. Eu simplesmente... Daquele dia que você saiu lá daquela minha base que você destruiu tudo, eu simplesmente segui reto e dei nessa cidade aqui. Cheguei nessa cidade. Entendi. Tá. Seguinte aqui, reto aqui, ó. Reto nessa direção aqui. Ah. É... Vai ter... Depois da passando... Você vai ver uma ponte. Atrás da ponte, você vai ver um morrinho. Ah. Aí o morrinho vai ter um prédio marrom. Nesse prédio marrom, eu quero que você vá lá pegar um negócio pra mim. Tá, mas o que que é esse negócio? Você só vai saber quando chegar lá. Tá, eu te passo o rádio e aí eu te falo o que que você tem que pegar lá. Tá, naquela direção, né? É muito longe? É um pouquinho. Tá, beleza. Não, tranquilo. Tá, então, ó. Mas chega de boa. Uma coisa é, eu vim de supetão aqui, eu tô sem comida e tô sem tocha. Você vai ter que me dar pra eu resolver esse rolê pra você. Tá, é... Tá ali no... No... No baú. É. O que você precisa. Tá, eu vou... Tem bastante coisa aqui. Eu vou pegar só um pouco só e vou pegar metade das suas tochas também só. Não, pega tudo as tochas porque eu acho que eu precisava bastante. Tá, deixa eu te... Deixa eu te falar. Uma outra coisa que eu vi aqui quando eu cheguei nesse lugar é pra que que você tem uma cobaia desses zumbis evoluídos novos, velho? Pra que que você tem esse bicho aqui? Não interessa. Agora. Você vai saber a hora, certo. Vai lá pegar o negócio. Ah, velho. Pô, mano, mas é muito esquisito isso, velho. Pra que que você tem esse negócio aqui? Não interessa. Mano, Deus. Vai lá e pega o negócio que eu tô falando pra você pegar. Ou você não quer ver mais o seu cavalinho. Tá bom, velho. Eu vou lá. É bom... É bom... É bom ter alguma coisa lá mesmo, viu? Vai lá, vai lá, vai. Tá, eu já volto. Fecha aqui. Tchau. Tchau. Ai, mano. Esse Guga também, velho. Caraca. Toda vez tem uma dor de cabeça com esse cara, velho. Eu andei bastante em busca desse prédio que o Guga mencionou. Parecia bem longe. Mas, mesmo assim, eu estava determinado a fazer de tudo pelo nosso amigo pé de pano. Não perderia mais nenhum amigo pra esse apocalipse maldito. Ainda mais um amigo que está com a gente desde o início. Desde a nossa primeira... Primeiros dias de sobrevivência. Bom, gente, eu acho que eu achei a ponte. Tá aqui ela. Deve ser essa ponte. Porque eu só segui reto da base dele ali e achei aqui. E ali tem a montanha, que provavelmente era a montanha que ele estava mencionando. E o único prédio marrom que eu estou vendo em cima dessa montanha é aquele ali mesmo. Então, mano, eu estou preocupado. Eu não sei o que o Guga quer que a gente pegue desse prédio. Bom, pelo jeito já está cheio de zumbi nessa área aqui também. Mas eu vou fazer de tudo pra gente recuperar a vida do nosso amiguinho pé de pano. É em cima dessa montanha, pelo jeito. Essa ponte. Nossa, olha que terrível aquilo, velho. Em cima da ponte. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu estou começando a ficar com medo, preocupado. Porque se o pé de pano não estava ali, onde é que ele está, velho? Será que o Guga está cuidando do pé de pano do jeito que ele merece? Do jeito que ele precisa? Isso é uma coisa que não sai da minha cabeça desde que eu saí lá daquela casa do Guga, velho. O dia já está quase anoitecendo já. Eu dei uma bela de uma volta aqui em volta do prédio. Pra ver se não tem alguma pessoa que mora aqui. E sei lá, o Guga não me mandou direto pra uma armadilha, né? Que é bem da cara dele. Ainda mais depois de tudo isso que ele ficou bravo com a gente. Mas pelo jeito não tem mais ninguém mesmo morando nessa cidade. Ela está completamente abandonada. Então uma coisa que eu vou fazer antes de entrar ali no prédio. Agora que já está anoitecendo de qualquer forma. Eu vou achar um cantinho aqui. Eu peguei uma cama lá da casa do Guga. Eu vou dormir aqui antes de invadir aquele lugar. Eu enrolei pra caraca o Leandro fazendo isso. Mas eu acho que... Nossa, mano. Pior que todos os prédios aqui estão lotados de bichos. Isso vai ser um problema. Mas eu vou arrumar um cantinho aqui que eu possa ficar. E vou dormir. Pra amanhã eu conseguir resolver esse rolê. E já vou estar correndo lá pra devolver pra ele esse negócio que ele quer, velho. No dia seguinte eu estava mais do que pronto para começar a invasão daquele prédio. De qualquer forma eu iria recuperar o nosso fiel escudeiro. Bom, gente. Eu já estou aqui na entrada do prédio. Já botei a minha armadura de volta que eu dei esse tempão todo sem ela. Caraca, eu fiz caquinha de ter feito isso, na verdade. E eu já estou escutando zumbi daqui de fora. Então, pode ter certeza que isso daqui não vai ser uma coisa fácil, velho. Tá, beleza. Parece que os andares de cima estão fechados. Mas aqui tem um lugar pra descer. Caraca, parece que aqui tem muito zumbi, velho. Mano do céu, como é que eu vou fazer isso? Nossa, e é um buraco completamente escuro, velho. Tá, mas nem que eu tenha que descer nas profundezas desse mundo. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir, mano. Tá, deixa eu ficar com a tocha na mão aqui. Vou iluminar esse lugar aqui primeiro, na verdade. Pra não aparecer nenhum zumbi, algum bicho e me pegar por trás, né? Vamos com calma, mano, Deus. Vamos com calma. Devagarzinho e sempre, mano. É que nem eu sempre falo pra vocês, gente. A melhor maneira... Ai, 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 ai. Olha os zumbis que já estão aqui, meu. Ah, mano. Não, 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 não. Ah, velho, isso não é possível, mano. Olha o tanto de zumbi que tem aqui. Não, o Guga, ele não ia fazer uma parada dessa novamente, né, mano? Galera, eu tô com medo. Eu tô pensando que o Guga fez... Ai, mano. Caraca, eu quase quebrei esse bloco e eu ia dar de cabeça aqui com os zumbis, mano. Ai, 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 ai. Tá, como é que eu vou pegar esses zumbis? É uma incógnita, mano. Ah, uma coisa é boa desse mod que eu acho que eu não consigo botar... Pera aí. Acho que eu não consigo botar uma pedra aqui embaixo, ó. Boa, boa, boa. Eu consigo chegar um pouquinho mais pra baixo. Beleza. Eu vou ter que ir com calma pegar todos esses zumbis. Ai, velho. Bom que eles já se juntaram aqui. Então vamos com calma, gente. Sempre com calma e sempre... Se eu cair aqui embaixo, eu tô ferrado. Então vamos pegar todos eles. Que pelo jeito tem mais coisa lá pra baixo ainda. Então a gente vai fazer isso até a gente chegar lá embaixo e achar onde que tá esse negócio que o Guga falou, velho. Eu espero que seja só esse andar que esteja com bicho, mano. Que pelo jeito tem vários andares pra baixo desse lugar, mano. Ai, meu Deus do céu. Tem muito zumbi, velho. Pelo amor de Deus. Bom, pelo jeito só tem mais um zumbi aqui nesse andar. Então eu vou descer logo pra pegar ele. Beleza. Ele já tava com a vida quase pega já. Então vamos dar uma olhada. Vamos dar uma explorada primeiro nesse lugar aqui, velho. Ai, é muito escuro aqui. Não tem uma iluminação. Tá com teia de aranha até. Mas eu vou deixar iluminado aqui pra não nascer mais zumbi, velho. E bom, eu já tô ouvindo que tem mais zumbis no andar de baixo. Vamos ver se a gente consegue ver eles daqui. Caraca, caiu a experiência até lá embaixo. Pelo menos eu acho que eu já consigo ver mais ou menos aqui onde que é o final desse lugar, velho. Ah, é. Tem mais zumbis aqui embaixo, sim. Tem... Caraca, tem muito zumbi, mano. Todo lugar, todo andar tem muito zumbi. Eu vou ter que cuidar deles devagarzinho, gente. Eu não posso moscar com esse lugar, velho. Se eu der qualquer vaciladinha, é tchau, mano, Deus. E almoço pros zumbis, né? Ai, mano. Não quero virar almoço de zumbi definitivamente, mano. Então, com calminha e sempre, vamos pegar os zumbis sempre aqui com o nosso bastão do Nigar. Ai, velho. Vai dar certo, vai dar certo. Eu espero que lá embaixo eu consiga achar, não tenha sumido, sei lá, de alguma maneira, as coisas que o Guga deixou lá pra gente pegar. Mas parece que nesse andar aqui tem muito zumbi também, mano. Tá me assustando cada vez mais esse lugar. Muito escuro também. Bom, parece que aqui não tem mais nenhum zumbi desse andar, porque desceu todos já. Pelo menos passei aqui e não vi mais nenhum zumbi. Só se eles estiverem presos aqui dentro. Vamos fazer esse lugar aqui ficar completamente iluminado pra não nascer mais zumbi. Mas uma coisa é, esses zumbis aqui, eles não estão por motivo qualquer, não, mano. Eles não estão simplesmente aqui, velho. Não é possível tudo isso de zumbi juntado num cantinho só, mano. Tá, a gente tem agora mais um andar. Deixa eu ver se eu consigo ver lá embaixo, gente. Ó, parece que tem mais dois andares ainda pra gente descer. Então vamos com cuidado, que lá embaixo é bem provável que esteja um negócio que a gente esteja procurando pro Guga. Que a gente não sabe o que que é, né? Beleza, mais um andar, mais um cheio de zumbis. Eu tô ficando cada vez mais louco com essa história, mano. Eu que não gosto de invadir, eu não tenho invadir esses lugares com muitos zumbis. Vocês sabem disso, é muito perigoso. Se eu caio no meio desses zumbis aqui, é tchau, tchau, mano. Deus é sem papo, mano. Tchau, mano, Deus e fim de série, né? Porque se eu morro, é fim de série. Então vamos acabar com todos esses zumbis que estão aqui embaixo nesse andar também. Caraca, porque tem muito deles. Olha isso, cara. Nossa, parece que eu tô batendo neles e eles tão se juntando mais ainda, velho. Meu Deus do céu. Bom, parece que acabou. Eu vou descer com o meu 12 na mão como sempre. Ah, não, tem mais um aqui. Deixa eu pegar ele daqui por cima mesmo. Mas é sempre bom mesmo assim eu descer com o meu 12 na mão, porque se acontecer de ter mais zumbis aqui! Mano, eu me assustei de verdade. Eu me assustei muito, velho, pelo amor de Deus. Caraca, que filhos da mãe, mano. Eles ficaram bem aqui embaixo. Eu pensei que tinha acabado, mas ainda tinha muitos deles. Tá. Sempre iluminando tudo pra gente ficar mais seguro possível. Tem mais alguns andares ainda pra gente descer. Caraca, velho. Ó, pelo jeito tem mais um andar só. Bom, gente, eu peguei os últimos zumbis desse penúltimo andar aqui. Acho que ficou mais um zumbi. Só faltou um ali dentro. Até tranquei aqui pra não vir mais. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Ah, eu só consigo ver pelos olhinhos, né, mano? Caraca, tinha mais um zumbi aqui que eu tinha certeza. Ali, ó. Tá ali ele. Deixa eu acabar com ele. Tinha sobrado só esse vagabundo aqui. Filho da mãe. Eu odeio você. Mas vocês tão ouvindo, né? O barulho de zumbi não cessou. Então aqui parece descer o andar de baixo, que é o último. Tá cheio de zumbi. Eu vou tomar muito cuidado pra descer aqui. Ai, meu Deus do céu. Mano, vocês tão ouvindo. Parece... É um mar de zumbis, velho. É um mar de zumbis. Caraca, velho. Agora que eu vi eles. Deixa eu botar a tocha ali dentro também. Fica a tocha aqui. Mano, tem muito zumbi aqui, velho. Deixa eu ir quebrando esses lugares aqui. Vamos ver aqui por cima. Pra gente ter uma ideia mais ou menos de quantos... Caraca! Mano, como é que ele queria que eu entrasse nesse lugar e saia vivo, velho? Como é que ele quer que eu entre nesse lugar e saia vivo? Meu Deus do céu, velho. Não, não tem jeito pra acabar com tudo isso de zumbi. Eu vou ter que usar minhas munições, velho. Eu tenho quantas munições da 12 ainda? Tenho 7. Beleza, vamos carregar. Olha, eles tão quase conseguindo subir a escada, velho. Não, não posso deixar isso, porque senão eles podem ter que conseguir entrar aqui onde eu tô. Vamos tentar pegar o máximo deles aqui. Eles subiram as escadas! Não, 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 não. Tá, eu vou ter que usar todas as minhas balas, velho. Eu deixei a minha black ice lá em casa. Foi uma cagada que eu fiz. Tá, tá dando certo. A gente tá conseguindo diminuir bastante o número de zumbis. Vamos, mano. Deus, tá acabando já, velho. Vai ser só mais esse passo agora pra gente conseguir pegar o nosso amigo pé de pano. Ah, vamos embora! Beleza, tô acabando, gente. Tá acabando. Esses últimos zumbis aqui eu vou pegar no baseball mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não sei porquê, cara. Mas eu ainda tô ouvindo muito barulho de zumbi, velho. Ah, não, mano. Será que eu tô ouvindo os barulhos de zumbi pra cá? Tá, tem zumbi desse lado também. Tá, muito cuidado, mano. Deus, muito cuidado. Vou acabar com todos esses zumbis daqui, gente. Bom, acabou nossa munição. Agora vai ter que ser na paulada mesmo. Vem cá, zumbi! Tem mais alguns só. Tá muito escuro aqui. Eu também não tô enxergando nada, gente. Fica tranquilo. Não é nem só o vídeo, não. Tá, tem um baú aqui. Ah, aqui é o último andar, velho. Aqui tem que tá o negócio que o Guga quer. Senão, mano, se não tá aqui, não vai tá mais em lugar nenhum, velho. Ai, vem cá, seu zumbi. Acabou minhas balas. Pelo... Pô. Uh! Silêncio, sem barulho de zumbi nenhum. E agora, finalmente, a gente vai conseguir pegar o que tem aqui dentro. Ah, mano, eu não acredito, velho. Não, não é o que eu tô pensando, né, mano? Tem um livro aqui dentro, só, gente. Não é o que eu tô pensando, né? Ah, eu não acredito! Infelizmente, eu vou ter que acabar esse vídeo por aqui. Mas se você gostou muito dele e quer saber o que vai acontecer com o Guga aí com o pé de pano, não se esquece de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. E até a próxima!